Oi, gente! Eu sou a Jordana, a Jô Viajou, e hoje eu vou falar mais pra vocês sobre Roraima. Sim, gente! Coisas aí que perguntam sobre Roraima. Como é Roraima? Vou contar aí já pra vocês. Acompanhem! Roraima! Roraima é o estado ou é a capital? Sim, gente! Todo mundo pergunta. Muita gente pergunta e também tá no Google. Roraima é estado ou capital? Gente, Roraima é um estado. Sim, desde 1988, quando ele deixou de ser território e virou estado. Sim, senhor! Então, não confunda. Roraima não é a capital de nada. É apenas o estado. É o estado mais ao extremo aí no norte do Brasil. E, gente, o segundo item aí sobre o que perguntam sobre Roraima é, gente, quando Roraima passou a ser estado. Eu já falei aí na primeira questão, mas vou complementar aí pra vocês. Roraima virou estado em 1988, aí, quando foi feita a Constituição Federal, no processo histórico, né? Os territórios federais, assim, que existiam muitos aqui na região norte, não era só Roraima, deixaram de ser território e viraram estado, né? Sendo mais independente. Então, tudo aí aconteceu com a Constituição Federal em 1988, quando se politizou aí, colocou as condições pra melhorar nossos direitos de ir e vir, direito do cidadão, e Roraima virou estado! Sim, é uma longa história. Me perguntam, Jô, você é de novo? De onde? De Roraima. Aí, quem me perguntam? Qual a capital de Roraima? Gente, a capital de Roraima é Boa Vista. Boa Vista. Viu? Quando vocês virem visitar Boa Vista, vocês vão entender por que Boa Vista. Sim, faz sentido comigo. Explico tudo pra vocês. Então, a capital de Roraima é Boa Vista, certo? A única capital acima da linha do Equador. Sim, no extremo norte do Brasil, localizada geograficamente. E o quarto que eu posso falar pra vocês, perguntas que fazem sobre Roraima, falam, perguntam também de mim, principalmente geograficamente, é onde localiza-se Roraima? Onde fica Roraima, né, informalmente? Gente, Roraima fica aqui no extremo norte do Brasil, sim, do país. Lá na pontinha, não tem? Quando a gente fala dos extremos aí, a gente fala do Caburaí ao Chuí, sim. Roraima é o ponto mais extremo aí ao norte do Brasil. Então, o estado de Roraima fica localizado no norte do Brasil. Lá na pontinha, acima do estado do Amazonas. E como surgiu Roraima? Sim, essa é a quinta pergunta mais feita aí no Google. Eu posso dizer que essa foi do Google, não foi diretamente pra mim. Gente, Roraima surgiu aí no decreto de que? Decreto, é. Vou falar decreto. 5.812 aí, em 13 de setembro de 1943. É, gente, 1943. Quando ele foi desmembrado do estado do Amazonas e criou o território federal do Rio Branco, né? Em 1962, né, ele foi aí o território denominado como Território Federal de Roraima, né? Porque Rio Branco confundi aí com Rio Branco no Acre. Ele mudou aí pra Território Federal de Roraima. Levando aí a categoria de unidade federativa do Brasil, como eu já falei, pela Constituição Federal em 1988. Então, foi aí que, né, surgiu Roraima. Desmembrando aí do estado do Amazonas, em 1943. Entenderam? Já me fizeram, mas também fizeram pro Google aí, gente. Acreditem. O que significa a palavra Roraima? Tec, 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 tec. Gente, Roraima significa, existem vários significados, mas eu vou falar mesmo daí, da origem do idioma. E Anomami, que é uma comunidade indígena aqui da região norte, né, de Roraima, Amazonas, enfim, das fronteiras. Então, gente, Roro, tá, ouroro, orora, significa verde, né, e Ima, tá? Então, o que quer dizer serra ou monte? O idioma era uma, então, formando serra verde. Isso mesmo. Roraima, Roro, raima. Rora, 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 significa verde. Ima, de Ima, Roraima, Ima, significa serra ou monte. Então, Roraima significa serra verde. E claro, que o nome foi denominado em homenagem ao Monte Roraima, né, que é o nosso principal monte, nossa principal serra, e tepui aqui da nossa tríplice de fronteira Brasil, Guiana e Venezuela. Venezuela, gostaram? Daí significa, Roraima significa monte verde ou serra verde. Essa aí, gente, a sétima que falam sobre Roraima. Sim, adivinha. Qual a sigla de Roraima? Importante, acreditem, é muito importante. A sigla de Roraima é R, R, tá bom? Rora, Rá, Roraima. Então, R, R. Isso é válido afirmar porque confundem muito com Rondônia, que é R, R, tá bom? Então, a sigla de Roraima é R, R. Eu sempre insisto em fazer, em falar e lembrá-los, tá? Então, sigla de Roraima é R, R. Unidade Federativa, R, R. A oitava pergunta sobre Roraima é, o que o Roraima produz? Isso eu vi muito agora, eu acho que é porque o pessoal da agricultura tá vindo muito pra cá, né? Plantar. Então, eu vou dizer aqui que o Roraima produz muita coisa, mas eu posso dizer que tambaqui a gente produz muito aqui, né? Tambaqui produz muito aqui em Roraima. Na agricultura, arroz, feijão, milho, mandioca, soja, é claro, e banana. Mas, gente, milho, arroz e soja, principalmente, olha, Roraima produz. E também, gente, vamos lá pro lado da pecuária, né? Também vale a pena falar. Bovino, suíno e aves. Pode contar aí. Essa parte aí do extrativismo animal tá cheia. Vegetal e mineral também. O mineral aqui tem demais também, gente. Tem várias, né, realidades, tristeza, mas tem diamante, tem caceterita, tem aquela bendita ali do molibdênio, tem a bauxita, tem o cobre, areia, argila, granito, ouro, ouro, ouro. Tem imióbio, entre outros aí, gente. Somos ricos, muito ricos, porém mal administrado. Opa, não vou começar com as minhas críticas. Enfim, tenho várias críticas. Mas essa aí é o que Roraima produz. E tem uma coisa nas viagens que sempre perguntam. Fala assim, Jordana, você é de onde? Eu falo de Roraima. Aí a pessoa volta assim. É Roraima ou Roraima? Sempre falo nos meus vídeos, gente. É Roraima. Ah, mas no tanto faz? Tanto faz. Na língua portuguesa, tanto faz. Aí na fonética, aí na pronúncia. Mas o roraimense, eu e os parentes aqui da terra, a gente quer que você fale é Roraima. Não é Roraima, não. Roraima deixa aí o pessoal da TV que fala tudo errado. A gente quer que você fale mesmo, é Roraima. Bem aberto, tá, gente? Se você chegar aqui falando Roraima, a gente vai te corrigir. E não fica chateado, não, que é cultural. Porque a gente quer que você fale Roraima. Mais uma que me perguntam, e é muito polêmica. Ainda mais quando a gente fala informalmente, é o gentílico. Quem é de Roraima? É o quê? Me diz, você sabe? Então, gente, segundo a IBGE, quem nasce em Roraima é Roraimense. Mas na minha concepção, é tudo índio, tudo parente. Pra mim é tudo macuxi. É, gente, as perguntas aí, elas são bem variadas e tudo. Eu costumo dizer que eu sou macuxi, mas porque eu nasci na capital Boa Vista. Mas macuxi é uma etnia indígena. Então, é uma confusão, porque no fundo, né, num registro aí oficial, quem nasce em Boa Vista é boa abstença. Quem nasce em Roraima é Roraimense, ponto. Mas eu digo logo que eu sou macuxi. Porque eu nasci aqui na terra, eu sou quem eu quero, eu sou índia mesmo, como tudo. Só nasci com esse... Com esse negócio aqui meio nordestino. De Mossoró, Ceará, Piauí. Mas sou, gente, sou macuxi. Sou Roraimense. Então, quem nasce em Roraima é Roraimense. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de 10 coisas aí sobre Roraima. Curiosidades, o que perguntam pra mim. O que perguntam no Google aí sobre Roraima. É tudo isso aí. Espero que eu tenha explicado o suficiente rapidamente pra vocês entenderem. E, gente, Se inscrevam, curtam, comentem aqui embaixo o que perguntam aí pra vocês sobre Roraima quando vocês viajam. E compartilha com o amigo, se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos. Tchau!